Bom dia, meu nome é Cristiane Maluf, eu sou radiestesista desde que me conheço por gente, sou astróloga, tenho várias formações em áreas humanas, como sou mestre reiki, cromoterapia, florais, estudei muitas coisas e faltava sempre sentir muita falta de estrutura e organização por onde começar e por onde terminar. Conheci muitas pessoas, conheci vários cursos, mas quero deixar registrado aqui a minha satisfação com toda a organização, conteúdo e conhecimento que eu tive com os cursos do Sérgio Nogueira. Quando eu fiz o primeiro, eu não pensei que fosse querer fazer todos os outros, não só eu fiz o primeiro, como eu fiz todos, como gostaria de continuar fazendo. Ele trouxe tudo que faltava no meu conhecimento a nível de técnicas, de organização, a estrutura, tudo. Honro o conhecimento desse homem, quero deixar registrado aqui que conheço muitas pessoas, pessoas, mas ele é uma pessoa especial, os cursos são especiais e trazem um conhecimento pouco abordado em todos os outros cursos. Quero desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mulheres e agradeço muito. Gratidão, Sérgio Nogueira.